Vocês já pensaram em mudar de esporte outra vez? Voltar para a ginástica artística, querer ir para as Olimpíadas, esses negócios, por causa dessa questão de a ginástica acrobática não ser da Olimpíada? Vocês já pensaram nisso? Não? Eu nunca pensei, ainda mais porque eu acho que a ginástica acrobática é um esporte muito inclusivo. Toda criança pode fazer ginástica acrobática. E eu acho que a artística não é tão inclusiva assim, porque você precisa ter um biotipo certo para você conseguir chegar nas Olimpíadas, por exemplo. Ah, é? Isso eu não sabia também. É, é mais complicado. Não adianta só treino. Eu acho que o treino é muito importante e muitas atletas conseguem a partir dele, só que é mais complicado. Na acrobática, literalmente, qualquer criança pode fazer. Se ela for mais alta, ela pode ser a base do trio. Se ela for menorzinha, ela pode ser a top do trio. Então, eu gosto muito da modalidade por causa disso. E eu acho que eu não trocaria ela. É, eu também não. Porque eu me apaixonei muito pelo esporte e é exatamente isso. Você é muito adaptável, assim. Tipo, você consegue se adaptar no esporte de acordo com o seu biotipo. Não é tanto igual na artística. Você ia falar? Não. Eu que respirei mais forte aqui.